Oi, meu nome é Regiane, tenho 45 anos, sou casada, empresária, moro no Rio de Janeiro há 13 anos, pois sou paulistana. E quero poder compartilhar com vocês um pouquinho do que tem sido essa maravilha desse curso na minha vida. Porque eu tive muita dificuldade já com o inglês e eu fiz um curso que seria de 18 meses, né? E que se aprende em 18 meses, só que eu acabei ficando dois anos por lá e só estava no básico quando eu saí, né? Quando eu parei. Aí eu acabei conhecendo através da internet aquele Semana do Inglês do Mário. E isso aí me motivou muito, eu vi que em uma semana eu comecei a ter, assim, resultado que eu não tive nesse tempo todo do curso que eu tinha feito. Aí eu consegui fazer a inscrição, que foi muito difícil, tinha muita gente, né? No dia a gente teve que ter aquela corrida por eu conseguir fazer a inscrição. Aí eu consegui, graças a Deus, estou fazendo o curso até hoje, e tem sido, assim, pra mim, uma experiência maravilhosa. Porque, assim, quando eu tinha 15 anos, eu tive muitos problemas, né? Com o inglês, porque eu sofri um certo bullying, né? Uma perseguição no colégio. A professora chamava a Regiane pra fazer pravoral, aí todo mundo já começava a rir. Porque era muito ruim a pronúncia. Ela falava assim, quando eu sou o verbo to cut, aí eu ia lá e falava to cut, to cut, to cut. É ridículo, né? Mas aí, assim, eu sofria muito, né? Chorei até por causa disso. Hoje eu já tô, assim, posso falar isso, sorrindo. Hoje, quando eu choro de emoção, de poder dizer pra vocês que eu tô conseguindo. Tô muito, assim, perto do que... Nossa, hoje eu escuto a palestra do Steve Jobs, eu entendo. Eu escrevo, né? E tô aprendendo cada dia a mais, né? Cada dia a gente aprende um pouquinho. E o curso, assim, é sensacional, porque o Mário, ele sempre tem aquele mesmo brilho no olhar, desde o início, pra gente passar pra gente as informações, a gente aprender. Ele sempre tá motivado como se fosse o primeiro dia. E isso é importante, que não desmotiva a gente, né? Ele tá sempre lá, dando aquela força, falando pra gente não desmotivar. E atende a todo mundo, porque ele passa informações, desde uma pessoa que não sabe nada, como uma pessoa que já tá um pouco mais... com o nível mais elevado. E hoje, o que eu aprendo, são coisas, assim, de intermediário. Que eu já tô, eu posso dizer que eu tô no intermediário, tá? Inclusive, eu vou fazer a minha primeira viagem pra Estados Unidos. Tô emocionada de falar, porque eu achei que não fosse possível isso. E eu estou indo sozinha, vou ficar sete dias lá, vou pôr em prática tudo que eu tenho aprendido. É muito, muito maravilhoso, muito mágico isso. Eu me emociono quando eu falo disso, porque eu achei que fosse impossível pra mim. Mas, tô muito feliz. Então, o que eu tenho a dizer pra quem quer começar? I wish I gave a study, a lot of focus and determination. Ou seja, um grande estudo, um ótimo estudo, muito foco e determinação, porque você também vai conseguir, tá? É só a gente ter, seguir passo a passo do que ele fala, que é, assim, é sensacional. Hoje eu me vejo assim, é, eu fico empolgada pra fazer, até as aulas, pra fazer o que ele passa, pra gente fazer durante o dia. Eu fico empolgada de fazer, eu tenho vontade de começar a fazer todos os dias. Mas, coisa que eu ia pra esse curso duas vezes na semana e ia me arrastando pra fazer pro curso. Hoje não. Eu acordo, já vou fazer o Anki, depois já faço as aulas que eu tenho que fazer. É sensacional, gente. É muito mágico, tá? Então, eu tô muito feliz com essa experiência e espero que vocês tenham o mesmo resultado que eu também. Tá? Bye, bye.